A alteração no trânsito em Cachoeira do Sul, Daniel Nunes, a rua que dá acesso ao passo municipal então está interrompida porque é onde está concentrada a equipe que faz a distribuição de ranchos que nós noticiamos ontem aqui no NTSUL 2.500 ranchos que serão distribuídos a pessoas em situação de vulnerabilidade iniciando essa distribuição por moradores da zona norte de Cachoeira do Sul os trabalhos estavam programados para iniciar a partir das 10 horas mas antes das 9 horas já tinha pessoas sentadas aguardando ali então pelo recebimento dos seus alimentos em função dessa logística montada pela Secretaria Municipal de Inclusão Social a rua está interrompida, veículos que ingressam da Conde de Porto Alegre, sentido bairro ou que desejam fazer o ingresso em direção ao centro estão impossibilitados de dobrar aqui na 15 de novembro precisam acessar então a esquerda a partir de uma quadra abaixo na rua Liberato Salsano a previsão é que o trânsito permaneça interrompido até que todos os ranchos sejam distribuídos a partir da conclusão desse trabalho liberada a rua então o pessoal segue utilizando a 15 de novembro para acessar o centro de Cachoeira do Sul, Daniel Nunes Música 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 Música